Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% Vamos terminar esse vídeo de hoje, hein mano? Meu Deus do céu! Assim ó, a história principal, né, das três histórias que a gente já passou no game A gente já terminou, tá galera? Mas tem a história do Duane, tá? A gente não terminou a história dele, beleza? A gente tá... eu acredito que isso aqui vai ser o último episódio Porque a gente tem só mais um puzzle pra resolver, certo? Lembrando que o game ele tem um final ruim e um final bom, beleza? Então, vamos lá, pro que interessa, o puzzle que a gente vai... Nossa, né, se deparou com a Lúcia aqui, aquela vez, né mano? Meu Deus, eu quase morri do coração O único puzzle que a gente tem pra resolver, pelo menos até o momento, é o dos quadros, tá galera? Então a gente vai resolver ele agora e acabar de vez com esse segredo Vamos ver o que que pega Apesar... Apesar de que... A gente não... Tem todas as peças das máscaras A gente não tem a parte completa da máscara, tá ligado? Mas provavelmente a gente consiga aqui Olha, ele deu tanto de cerveja, velho Essa é a vida do Duane Cerveja, cerveja, cerveja Caramba, velho Não só os gráficos, mas o sistema de áudio do jogo tá impressionante, né? Meu Deus O que que é isso? Interagir Vamos ver Caraca, engoliu a seco mesmo? Cada comprimido que a gente toma Abra um cadeado Uhum Vamos lá Vamos ver o que que será que é, né? Uhum Tá, libertou todos os cadeados da Da porta Que que é isso? Que doideira é essa, velho Olha o tanto de porta agora Meu Deus E aí, meu querido Meu Deus Calma aí, filhão Cada porta que a gente tá abri Tá liberando os cadeados de novo, é isso? Aqui tem um copo de água Tá trancada Caracolho tanto de comprimido, de remédio Será que ele tomava muito remédio também, Duane, por causa dessa bebida, velho? Agora tem que abrir Nossa, olha o tanto de coisa escrita, velho Nossa, a gente tem que andar É, tem um monte de coisa escrita de... De ódio, depressão, desculpa, agonia Estresse Um monte de coisa Medo Sofrimento Ansiedade Essa é a vida do Duane Mano, olha que bizarro isso aqui Eu tô falando aqui Pus microfone mútuo sem querer Mas, mano É muito bizarro, né, galera Muito bizarro mesmo Quem der, né A gente achou que a casa era só aquela paradinha pequenininha lá E não é nada, velho O negócio é muito mais insano do que a gente imaginava Credo, velho Muito louco Tá, vamos lá Aqui é um lugar de tormenta, velho Parece um inferno, mano Credo O inferno... Pelo olhar de... Dos jogos, assim, né Tipo, dando os infernos, essas paradas Caraca, mano Que sinistro, né Agora eu não sei, na verdade É... O que que tinha naquela parede lá Que a gente... É... Tava com aquela mancha branca lá, tá ligado Eu não sei como é que vai ser, né O que que vai... Vai ser disso aqui Preciso usar as duas mãos para realizar a ação Ai... Vamos largar o pé de cabra, né Parece que é a maçã que é lá em cima, né E a gente parece que tá num lugar de... Essa música tá parecendo o final dos episódios, mano De cada episódio que a gente enfrentou Ah, olha ali, mano Que louco Será que é o do Wayne assistindo TV? É ele mesmo Mano, que doideira, né A maçã ali Aquela maçã... Será que é... É um abismo mesmo isso aqui, mano Tá ligado Tá, e não tem como a gente sair daqui Vamos ir pra trás aqui Nossa, eu tô dando uma volta aqui Maior que a bulosa Vamos pra trás só reto aqui, então Às vezes é porque eu tô fazendo errado a parada aqui Caraca, que bizarro, né Vamos lá pertinho só pra gente ver Olha isso Essa era a vida do Wayne Nossa, que louco Apesar desse jogo aqui ele ter uma atmosfera de terror, tá ligado? Uma parada bem sombria mesmo É... Muito sus que a gente levou, né Meu Deus do céu, vocês lembram, né, velho? A gente realmente tem um... Acaba criando um elo com o personagem, né Se a gente for parar pra ver É... Cada um teve lá as suas situações, né Situações tristes, dramáticas Um monte de coisa ruim Mas... Nada indica que eles mesmo tiveram culpa, tá ligado? É uma coisa... É uma situação... Olha ali, mano Suicidando Caraca, velho É muito bizarro, né, galera Vamos sair do barco O pé de cabra encontra-se agora guardado na arrecadação Tá, tudo bem Olha isso aqui, mano É um lugar de tormenta mesmo Bem bizarro Ué, não sobe mais? Ah, tá Caraca, velho Que loucura Tá, beleza Tudo bom Bem-vindo Aguardava você em paciente O que está a dizer Que esse não é o seu domínio? Vai, corre É o furo do seu trabalho árduo E não vê como todos gostam de estar aqui Graças a você Graças a você Encontraram a sua nova casa Parece bastante satisfeitos Alguns parecem um pouco perdidos Eu concordo Mas qual é o mal disso? Nossa, mano Tem um lugar pra passar em toda a eternidade Que bom pra eles Nossa Cortesia do Dwayne Anderson Os mortos exentuarão contos sobre os teus feitos E serão recordados pra sempre Caraca, velho Que bizarro Agora anda lá, parceiro Vai lá ver a sua obra-prima Ai, meu Deus do céu Que obra-prima O que é isso aqui? Cara, que da hora, velho Caraca, parece o Tom Cruise, mano Caraca, velho É a sua obra-prima É, previne o estresse Meu Deus, mano, um pé com esmalte Será que é a esposa do Duane? Será que a gente nunca... É a Claire, mano, explica-me isso Por favor, fala comigo Eu te amo, Duane, eu quero ajudar você Primeiro álcool e agora isso? Quem te receitou isso aqui? Por quê? Eu quero saber pra poder te ajudar e você superar isso Você tá ficando louco aos poucos, Duane Devemos estar preocupados? Por que estamos? Ultimamente, assusta toda a gente com a tua indiferença Com a tua fria indiferença Você tá pensando em abandonar a gente? Do que é que você quer tanto fugir que te faz consumir droga todos os dias? Você quer morrer, Duane? Eu podia ajudar você com isso, sabia? Creio Só estou contigo porque você tem dinheiro Provavelmente é dinheiro sujo, mas eu não quero saber Não quero saber de você Se você quiser morrer, eu terei o gosto em ajudar Você quer uma corda? Quer que bata as botas? Quer bater as botas? A vida seria muito mais fácil sem a sua caranhota por aí, seu demente de merda Você quer que eu esfaquei você com sete facas? Quer que arranque um axilar dessa sua cara? E se eu partisse as pernas e deixasse acodrecer na caverna? És uma desgraça As pessoas desprezam você, eu desprezo você, os teus filhos desprezam você É horrível Você deveria morrer Sabe o que mais? Esquece, não vou te ajudar a obter a libertação Mata-se, mata-se, mata-se Se mate sozinho E dá para o inferno o que mais possível O que é isso? Ficou tudo preto a tela. Ah, tá. Eu tava mirando aqui, ó. Era só virar. Ah, mais um pedaço da máscara, galera. Caraca, mano. Eu acho que é só um pedaço que faltava, então. Não é dois, na verdade. Como é que tá as coisas? Tá, beleza. Ah, outra parte é essa daqui, ó. Que eu queria ver, ó. A gente quebrou aqui e não foi aqui. Vocês lembram? Vamos aproveitar e vamos pra ver. Tinha uma opção de se matar, né, mano? Aquela hora que a gente veio aqui. Eu nem... Nem tentei. E aí, vamos. O que é isso? Ah, a gente voltou na casa A máscara tá completa, galera Que top Nossa, muito louco, véi A história desse jogo é muito boa Apesar dela ser sombria Tem muitos momentos de terror A essência por trás do jogo É muito bem feita, cara É muito da hora O que é isso? Essa porta nunca abriu, né? Caraca, a casa tá diferente, mano Nossa, que da hora, velho Eu acho que é a casa sem a maldição na casa, né? Como era a casa normal Como tudo era Que da hora, mano Tá trancado O que é isso aqui? Tá, lá em cima Não tem como ir Pelo que parece O jogo tá direcionando a gente pra algum lugar Porque tem só certas portas que tá aberta Aí, aí Não tem como ir pra lugar nenhum Ah Só pra aquela porta Só pra esse lugar que a gente tinha ido Cara, que louco, véi Não tem como ir Caraca, mano Zeramos o jogo, véi Que da hora, mano Mano, que da hora Isso aqui é o final Provavelmente bom, né? Ele viu a família dele ali Não aconteceu nada de ruim com ele, eu acho Tá, mas agora eu fiquei em dúvida, mano Daquela arma Se dava um tiro só mesmo Como é que funcionava Nossa, galera Que da hora, né, mano? Essa jornada de vizinho Foi muito da hora Ele é um... É igual, tipo Eu tava comentando com vocês Ele é um jogo de terror Né? É um jogo que É caprichadíssimo o terror Caprichadíssimo os gráficos Os detalhes do jogo Não precisa nem te falar Que é sensacional Tá? Mas Ele consegue passar uma Uma sensação de Tipo assim Cada um ali Tem as suas dificuldades Se a gente for parar Pra pensar Nenhum deles Foi culpado Todos eles Eles tiveram Suas problemas Todos eles Eles tiveram Suas nossas problemas Até muito da hora Tem como Encerrar isso aqui Eu não tenho Da hora Enfim, galera Esse é vizejo, mano É... Eu vou tentar jogar Só o final Só o final Tá? É... Ruim Vou tentar postar Pra vocês lá No meu nome da comunidade Né? Porque aqui não tem como Não cortar nem como A gente sair daqui Porque senão A gente já tentava Aqui agora, já Mas Vixe, que dá Muito bom Gostei pra caramba, velho Muito bom mesmo Recomendo demais Vizejo Foi, pra mim O melhor jogo de terror Que eu já vi até hoje Claro, né? Sem citar aí Silent Hill, né? Alone in the Dark Vários outros jogos Fatal Strange O jogo Nossa O terror que eu amei Foi o dia Sensacional E é isso, né? Eu vou fazer o seguinte Pra ficar bem legal mesmo Pra gente, assim, ó Entender a série Como um mundo Porque provavelmente Muitos de vocês Não vão entender Completamente isso E de forma Totalmente clara Mas Eu vou tentar trazer Um vídeo separado Explicando a história De cada um Né? A gente tendo ali Uma noção Do que cada personagem Passou O porquê Que eles passaram isso É O Assim O sentido De cada coisa Que aconteceu Obrigado por jogar Esse vizejo Tá, parece que tá Parece que tá Tá acabando aqui Eu acho que dá pra gente Ir lá naquela sala E ver o negócio da arma Vamos continuar aqui Não sei, né? Vamos ver Se vai ter como Se a gente continuar Se vai Se vai lá Pra aquele lugar Apesar de que Com a máscara Completa Eu tô Assim, eu tô Postando as minhas fichas De que a gente fez O final bom Né? Porque A música foi boa O ambiente foi bom Né? A gente não Sofreu nada ali Tá, eu não vou Na máscara então Certo? Pra não dar cutscene Pra gente Voltar pra aquela Ambientação Bonita da casa Normal, né? Mas Vamos lá Eu vou descer aqui E a gente já faz isso Vou pela oficina Aqui mesmo Eu quero saber O que é aquilo, véi A gente tinha dado Um tiro já, né? Parece que eu vi Tinha seis balas Na arma Provavelmente Se isso aqui Não for nada Provavelmente Vai estar seis balas Aqui Então não vai fazer Sentido nenhum Hum Tem cinco balas Vamos acabar Com essas seis balas Aí pra gente ver Ele demora muito A apontar Beleza, mais um Eu tô começando Eu tô começando a olhar Isso aqui Tô começando a lembrar Sabe do que? Na hora que a gente Tava naquele riacho Indo pro farol lá Pra aquele lugar De tormenta Tinha um bonequinho Lá suicidando E levantando, né? Suicidava e levantava Suicidava e levantava Será que alguma coisa Relacionada com Com o Dwayne? Tá Frustração, né? Ele anda muito devagar Não sei se é porque A gente tá fazendo Live de Secure Tô jogando outros jogos E uma parada Mais acelerada, né? Opa Vamos lá Vamos tentar acabar Com essas balas aí Sei lá Talvez, quem sabe Esse não seja O final ruim Pra gente ver Os dois final Galera, que jornada Da hora, né, mano? É A jornada Tanto ali da Lucy, né? Como da Dolores E do Rakan Foi muito legal, velho Gostei demais, mano Demais Como eu tinha falado Pra vocês no começo Da série Eu já tinha jogado Visage, né? Eu conheci ali A... 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 Bastante da história Da Lucy Porque a beta Desse jogo Era o episódio Da Lucy Né? Ele não era Completaço Mas ele era o episódio Da Lucy E era extremamente interessante Muito bom Tá Pelo que parece Agora a gente tem Só três balas Né? Beleza Beleza Vamos fazer o seguinte Ó É... Eu vou dar uma otimizada Aqui pro vídeo Não ficar tão longo Tá? Pra gente ir Voltar E voltar Todas as vezes Certo? Eu vou lá Mais uma vez Vou dar um tirão Lá na cabeça dele Depois a gente Dá uma avançadinha Só pra ir Pra última bala Pra ver se Sei lá Acontece alguma coisa Se dá algum B.O. Sempre erro As animações Desse jogo Ficou bem Feito Demais Também Que jogo Sensacional Lembrando Que ele foi Feito No Unreal Engine 4 Tá galera É... Unreal Engine 4 É... Nossa É muito Bom Né? Muito top Deixa tudo Mais bonito Ó Tem três Então a gente Dá um tirão Aqui na cabeça Dele Agora Vai ficar Duas balas Certo? Aí eu vou dar um cortezinho No vídeo Bem leve Pra gente avançar Na última bala Já Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Taino Tá bom? Taino Taino Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem só mais uma bala lá. O que será aqui, hein, mano? Ah. Tem uns cinco aqui no chão, o risco. Tô curioso pra saber. Eu acho que é o final ruim, porque não tem o que fazer na casa mais, né? A gente fez tudo. Ué, eu achei como assim que a porta tá fechada? Ela não tava fechada, velho. Agora é a hora da verdade, hein, galera. Vamos ver. Tá demorando até mais, parece. Como assim? Não virou nada. O que será que deu, então? Ué, voltou tudo ao normal, mano? Que estranho, velho. Vamos lá ver o que que deu. Se a arma tá lá ainda. O que que virou? Danando com o Fredão aqui, que ele tá raspando no tapete lá da sala, mano. Tô ouvindo. Tá, beleza. Vamos lá. Mas como assim, velho? Vai disparar o que aqui agora? Tem mais nada pra fazer aqui. Como assim? E dá pra gente atirar ainda? Ah, essa eu quero ver, mano. Ah, essa eu quero ver, velho. Atirou, mano. Como assim? Luz no fim do túnel. Literalmente, né? A luz no fim do túnel. A maçã aqui. Tá, e aí? Parece que a gente não tá andando em lugar nenhum, em nada. Dá pra gente pegar a massa no chão? Mano, não dá pra pegar. Não dá pra fazer nada. Então já era, então... Créditos. Ah, mano, então é isso. O final ruim. Você viu que a trilha sonora é diferente, o lugar que a gente tá é diferente. Ele não encontrou com a família dele, tá ligado? Esse é o final ruim. Ah, guys, então é isso, né, mano? Eu fico feliz da gente ter terminado, mas eu fico triste também, porque tava uma história... Assim, tava uma jornada muito louca, né, velho? Muito da hora mesmo. Esse aviseio a gente tá, recomendo demais, hein? Se você quer um jogo de terror caprichado, que não... Tipo assim, ó... Eu, pelo menos, eu fico, tipo... Emocionado, tá ligado? E... E assustado por diversos momentos que a gente enfrentou no jogo. Mas eu fico emocionado pelas histórias deles, né? Tipo... A... Só pra gente dar uma recapitulada, né? A Lucy tinha... Parece que ela tinha medo de seringa, tá? Por isso que envolveu muito a questão de seringa no jogo. Ela tinha aquele bicho papão lá que perseguia ela. A Dolores e ela tinham esquizofrenia, né? O Rakan, ele... Ele... Ouvia coisas... Tipo assim, o Rakan... Eu acho que ele não tava errado, tá? Em certas partes, eu não acho, não. E agora também a gente tem o Dwayne, que é viciado em remédios, né? Em drogas. E também em bebida alcoólica. Cara, que legal. Esse é o Visejo, tá? Muito obrigado aí pra quem acompanhou a série total, né? Pra quem acompanhou até o final desse episódio também. Muito legal. Ele surpreendeu a gente, né, mano? Surpreendeu. Esse jogo surpreendeu a gente do começo ao fim, velho. Tem muitas coisas da hora que aconteceu aqui. Tamo junto então, tá, galera? Até a próxima série. Grande abraço. Até a próxima série. Não, né, mano? Tem Metro Exodus rolando. Quando a gente terminar Metro Exodus, a gente vai trazer a série de um jogo muito louco. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Se gostou do vídeo e da série, likezão, que fortalece muito. Recomenda esse jogo de terror pro seu amigo, tá? Manda esse vídeo aqui pra ele. Fala pra ele que o Visejo é muito bom. Esse vídeo não, que é o final do jogo, né? Mas manda o primeiro episódio só pra ele ter uma ideia. Que o Visejo é um jogo muito bom. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Falou, falou, falou. Tchau. Tchau.